Queridos amigos, meus irmãos e minhas irmãs, que bom que nós estamos juntos mais uma vez, mesmo que por este vídeo, eu peço a Deus que seja um momento de estarmos unidos na oração, na espiritualidade e hoje de maneira muito especial, neste lugar bonito, quero falar com você, falar ao seu coração. Gostaria de começar com uma passagem bíblica do Evangelho de Mateus, que eu acho extraordinária e que talvez venha falar a cada um de nós neste dia. Jesus diz para os seus discípulos, como diz para nós o seguinte, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. São palavras tão atuais, se a gente para para pensar, a gente vive num mundo que é tão pesado, estamos a todo tempo tão sobrecarregados, cansados, abatidos, oprimidos. Quantas vezes na nossa vida a gente tem aquela necessidade do descanso, de dar uma parada na nossa vida, de frear um pouquinho e de estar sozinho junto com o Senhor. É neste momento que a gente encontra o descanso para a nossa alma. É neste momento sublime que a gente vai ter o privilégio de descansar nos braços de Deus. Como Ele mesmo nos diz no Evangelho, Vinde a mim. É um convite singelo, doce, terno, que nos chama a sair deste mundo corrido que nos encontramos, de tantas vozes que falam ao mesmo tempo, de tanto barulho, aquela sensação que oprime a nossa alma tantas vezes, e a gente se vê sem rumo, se perguntando o que dá sentido à vida, o que é capaz de preencher o meu coração, neste mundo que é tão voltado para aquilo que é material, para as coisas passageiras, a gente vai percebendo que a gente tem um grande vazio e temos uma busca também de tentar desesperadamente preencher esse vazio com mais vazio ou com aquilo que vai embora de pressa com o tempo. E a gente não se dá conta que o que realmente pode preencher o nosso coração são as coisas do alto, aquelas coisas que o dinheiro não pode comprar, aquelas coisas que não passam com o tempo, mas as que duram, as que permanecem. Se nós estamos carregando os fardos pesados, se a gente tem vivido aqueles dias escuros, é hora então de a gente reconhecer que precisamos de ajuda, que desse jeito nós não podemos mais continuar. Se a gente tem aquela sensação de que a vida já perdeu o rumo, a direção, o sentido, passou da hora de fazermos aquela necessária parada e fazer esse descanso, um descanso mesmo. Não aquele descanso do corpo físico que é restaurado por uma boa noite de sono, por um período de férias, de descanso. Não, eu estou me referindo ao descanso da alma. Se faz necessário, minha gente, vivermos o dom da leveza. Se faz necessário a gente praticar a leveza como dom, que vem de Deus, que vem do alto. Hoje eu entendo e acredito que as pessoas mais felizes são aquelas que levam a vida de forma leve, aquelas que vão tirando os fardos pesados de cima de suas costas, aquelas que descobriram que o fardo de Deus é leve, que o seu jugo é suave, porque ele é, como escutamos na sua palavra, manso e humilde de coração. É nesta mansidão que a gente vai encontrar o consolo que necessitamos. É em seu coração, o coração aberto de Jesus, que nós vamos encontrar o repouso para a nossa vida. É em Deus que a gente vai encontrar esta suavidade. Jesus não nos disse isso, olha, arrancai o fardo pesado. Às vezes a gente tem aquela sensação horrível, parece que a gente está carregando uma cruz pesada demais. As coisas não fluem, não vão para frente. Parece que a gente está vivendo uma vida que é tão pesada, que a gente já nem se lembra do último dia que a gente sorriu, que a gente conseguiu enxergar as coisas simples, discretas. Parece que faz tanto tempo que a gente já não tem mais aquela experiência de respirar fundo e de se sentir leve de verdade. E é isto que eu quero propor a vocês através deste vídeo e dos outros também que a gente vai lançar aqui em nosso canal toda quarta-feira. Se você chegou até este momento, pode ter certeza que esta mensagem é muito especial para você. Aproveita para curtir o nosso vídeo, para mandar ele para outras pessoas também, porque tem tantas pessoas que estão precisando ouvir isso. Também se inscreva no nosso canal, porque é muito importante e vai ajudar a gente a compartilhar esta mensagem. E aí, queridos amigos, partilhando isso, vivendo isso, a gente descobre o que realmente é capaz de preencher o nosso coração. Chega um momento que a gente precisa de tirar o fardo de nossas costas, se sentir livre mais uma vez. Chega um momento que é necessário a gente fazer aquela parada. Você já percebeu como que a gente tem vivido a nossa vida? É tudo tão frenético, acelerado, a gente acorda já pensando em todas as obrigações que a gente tem que fazer. O dia vai embora depressa, a gente chega no final dele, já com aquele cansaço, aquele abatimento no corpo e na alma. E a gente não teve uma oportunidade, um momento sequer mínimo de parar. E ali, naquele momento, estarmos a sós com Deus. Viver o dom da leveza é um privilégio. E eu tenho refletido muito nos últimos tempos sobre esta importância. Assim como o ar que a gente respira, assim como o alimento que nos mantém em pé, se faz necessário fazermos aquela parada e vivermos a vida de forma mais leve. Foi pensando nisso, nessa importância, que eu gostaria de nos próximos dez vídeos falar com vocês um pouco a respeito disso. O dom da leveza. E quem mais pode nos ensinar a viver isso é Jesus. Se você pega um evangelho para ler, você vai percebendo o quanto que Jesus era leve, agradável. Por isso que as pessoas se apaixonavam por Jesus. Por isso que era bom estar diante dele. Porque ele transmitia tanta leveza, tanto amor e compaixão, que as pessoas se sentiam em paz. É como se recuperasse o ânimo, o vigor. E aí eu pensei, por que não falar sobre isso? Os dez passos baseados no evangelho que vai nos ensinar a ser uma pessoa leve. Hoje a gente fez um vídeo introdutório para falar sobre o dom da leveza e da necessidade de viver esta vida leve. Na próxima semana eu vou falar com vocês sobre o primeiro passo de como ser leve. E eu te espero lá. Até a próxima quarta então. Eu espero que você permaneça aqui, nos acompanhando e praticando o dom da leveza. Tenho certeza que chegado no final desta caminhada bonita, você vai perceber o quanto tempo você perdeu com coisas que eram tão passageiras. Viva a sua vida intensamente e de forma leve. Que Deus abençoe vocês. Não se esqueça de espalhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal e curtir também. Um beijo no coração e até a próxima. Um beijo no coração e até a próxima.